Alô? Alô? Cíntia? É Cíntia o seu nome? Alô? E aí, gente? Eita, nossa senhora, como é que vocês estão, galera? Vocês estão tudo certo? Olha que beleza. Lembra como bate o Photoshop? Você pega primeiro o aplicativo chamado Torrent? Mentira. Eita, nossa senhora, isso dá um processo. Então, eu vou fazer assim, gente. Vamos fazer aquela introdução bonita para o canal do YouTube. Vocês falam, ô YouTube, ai, que divertido, seus pelas sacos, sei lá, coisa assim. Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. É o primeiro vídeo do ano e sabe o que a gente está fazendo? Estamos aqui na plataforma roxa, veja esse fundo roxo, né? Com essa galera aqui que está animada, né? Eita, povo animado. Cuidado que vocês estão escrevendo que vai cair em mim aqui. Então, gente, estamos em um vídeo de desafio de 30 minutos. A ideia é botar aquele relógio lá naquele outro canto lá, para tocar. E a gente vai ter o prazo para construir uma imagem de qualquer... o que é que acontecia. Aconteceu! Mas a gente já definiu aqui, junto com a ajuda da galera, os temas para a construção dessa ilustração solta. Ilustração solta. Ilustração solta. É uma mulher de preda, num lugar verde, com um bode. Um bode pode ser um furry também, porque é assim que funciona aqui. Tudo isso em 30 minutos. O que vai acontecer, eu não sei. Eu sei que eu estou usando, na minha cabeça aqui, referências de imagens que eu andei treinando recentemente. Você que não está sabendo aí, porque não me segue nas minhas outras redes sociais, eu estou fazendo um estudo de 15 minutos por dia, no ano de 2021. Porque eu já não tenho mais nada para ocupar o meu tempo, lógico. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu estou pronto. Gente, vocês estão prontos? O Grunitao te perguntou se já deixou o like. Acha uma boa ideia, hein, se deixar o like, hein? Aproveita. Eu sei. Eu... eu... Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos botar esse relógio para tocar. Está tocando, meu Deus do céu. Vamos embora então, galera. Muito obrigado a todo mundo pela presença aqui nesta live stream. E você que está assistindo aí a versão editada, caprichada pelo senhor Matheus Cronagall. Então vamos lá. Vamos escolher um tom aqui de azul para esse céu. Vamos com calma, porque a ideia não é fazer um negócio hiper, mega finalizado, né? A ideia é ter alguma construção de cena aqui, alguma coisa bonitinha para a gente se orgulhar aqui no final, né? Ou jogar fora, não sei. Pode ser também. Eu não estou gostando de nenhum desses tons que eu estou usando para fazer esse céu. Agora eu estou gostando um pouquinho mais. Eu vou pegar um tom aqui um pouquinho mais para cá. E vamos... ok, vamos diminuir bastante o flow desse pincel. E vamos fazer umas nuvens aqui assim. Eu não sei ainda onde é que nossos elementos vão estar por aqui, mas eu acho que... Dar uma povoada aqui com alguns elementos já vai dar uma ajuda para a gente. Certo? Então vamos... isso que eu quero. Eu quero um negócio mais assim. Eu vou dar um blur, um motion blur aqui nisso. A gente vai fazer um motion blur para os lados mesmo, assim, ó. Algo assim. Tá bom, tá bom. Eu quero que esse lado daqui seja mais claro no geral. Eu quero bem claro, bem clarinho. Tá bom. Eu vou mesclar isso aqui numa camada só e aqui em cima disso que a gente vai construir agora. Muito bom, gente! Gostaram? Começamos, né? Alguma coisa a gente tem que fazer. Eu vou trocar um pouco o tom desse fundo, porque eu quero um fundo que tenha um pouquinho mais de contraste com as cores que a gente usou aqui. Então vamos lá. Uma das imagens que eu estudei aí, a gente tinha uma cadeia de montanhas aqui atrás e elas eram tipo isso daqui, assim, sabe? Olha que legal, né? Só de eu deixar o flow bem baixinho, a borda do pincel aqui ficou bem solta lá em cima e é quase como se já tivesse uma névoa ali, cara. Olha que coisa doida. Engraçado, né? Mais aqui pra baixo eu quero dar uma coloridinha assim. Então outra coisa que tinha, que tava acontecendo ali naquela imagem que eu tava usando de Hef, era que você conseguia meio que ver a planície acontecendo aqui, sabe? Você conseguia meio que sentir que aqui as coisas já estavam mais... mais achatadinhas assim, sabe? Aqui assim. E parte do que ajudava nessa sensação eram umas linhazinhas assim, um pouco de uma zona mais plana. É alguma coisa desse jeito. Naquele desenho lá também, a gente tinha uma parte mais pra frente aqui que começava a ter uns tons um pouco mais vivos, também um pouco mais escuros. E era tipo uma parte elevada. Também era desse lado, né? E aqui a gente tinha umas pequenas coisas assim. Outra coisa que tava acontecendo lá é que a montanha em si tinha umas coisas mais pedrosas, né? Assim, umas... Uns breguedef desse. Eu acho que é um começo. A gente gastou quantos minutos nisso? Quatro minutos nisso. Você achou que valeu a pena? Eu não sei ainda, hein? Cara, a seleção de cores é um negócio muito chato, né? De fazer no susto. Aqui eu queria um negócio mais terroso, mas esse tom não é o que eu quero. Isso daqui também não é exatamente o que eu quero, mas eu vou com isso. Melhor isso do que nada. Ok, isso daqui é um pouco mais parecido. Tá bom, vamos... O que eu queria fazer aqui? Eu queria que a mulher de pedra fosse uma gigantesca mulher de preda e ela poderia estar em algum lugar aqui nesse cenário. Talvez mais aqui pra esse lado do fundo. Vamos fazer aqui também, ó. Quero pegar um tom mais alaranjado e passar aqui nessa parte assim, um pouco mais claro. Com a vibe meio Shadow of the Colossus. Que bom, cara, porque vai ficar bem parecido, eu acho. Aqui agora, ó, vamos pegar... O que eu fiz? Dei uma diminuidinha no brush. Vamos colocar uns detalhes um pouquinho mais finos aqui. Aí a gente consegue dar uma definidinha em textura, né? Aqui a gente consegue ver, tipo, ah, é uma preda, é uma rocha, é um vegetal, né? Isso aí você começa a entender o que que tá acontecendo aqui. Só escolhendo os tons que praticamente já estão aqui dentro da imagem, né? Eu acho que isso é muito legal dessa possibilidade aqui assim. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma separação entre esse elemento daqui e o que tá lá atrás, ó. Então eu vou fazer aqui assim, ó. Seleção. Pega um brush. Agora a gente pode tanto escurecer como clarear, né? Vai ficar meio que pra gente aqui, né? O ideal seria clarear, mas às vezes uma escurecindinha logo antes de uma clareada também resolve. Sabe? Qual que é o tipo de separação que eu tô querendo construir aqui, né? Pode ir pros dois lados. O natural seria que ficasse mais claro porque o negócio tá mais ao fundo. Mas a gente tá aqui é pra quebrar as regras, né? Pra brincar de destruir as leis. Que gostoso. Tá. Ok. Vamos fazer uns pedregulinhos assim. Aqui mais pra frente, ó. Eu quero pegar um brush mais clarão. Eu vou gastar os primeiros 10 minutos fazendo esses detalhes do cenário. Certo? Algo assim. Eu acho que tá muito amarelo. Talvez não fosse isso que eu queria, mas... A ideia era ter um pouquinho de complexidade aqui na frente. Umas linhazinhas. Alguma coisa assim. Esse aqui é um vídeo meio Bob Ross, né, gente? Vocês estão entendendo a vibe. Sete minutos já tá incrível, Bob Ross. Muito obrigado, cara. Eu acho que a ideia do que eu queria falar pra vocês era mais ou menos isso. Guilherme, como é que você tá tendo essas ideias? Cara, eu tô basicamente reconstruindo de cabeça uma referência que eu estudei há dois dias atrás. Então tá sendo um pouco desse processo pra mim aqui. Eu tô tentando lembrar do que eu tinha visto naquela imagem, do que eu tinha gostado nela. E é esse processo de tentar trazer de volta à memória algo que você já estudou, que você já copiou. Esse que é a tal da aplicação, sabe? É aqui que você tá consolidando algumas coisas. Bob Ross fazia cenário de cabeça porque era um demônio, né? Já tinha feito um milhão de vezes. Então, ok. 21 minutos. A gente já tá quase chegando na marca dos 20 minutos. Que vão bater ali a tempo que a gente tinha programado pra isso daqui. Eu vou adicionar umas linhazinhas assim, ó. De fora a fora nessa montanha. Eu tava vendo, gente, o que que deixa o seu desenho mais realista, né? Alguém tinha perguntado. Guilherme, eu tô tentando estudar realismo. Esse desenho pra você parece realista, né? Realismo a gente pensa em render. Mas, às vezes, tá em cores, né? Em transições, né? Nos edges. De você ter essa transição mais suave, mais dura. De ter uma forma de definir volume, sabe? Quando você tá conseguindo fazer um negócio desse, nossa. Parece que a coisa anda. Então, estudar a realidade vai ser um passo importante. Por isso que eu tô gostando de pegar foto, pegar referência e tentando absorver essas coisas pra ter essa capacidade, saca? Na minha cabeça. Ok. Temos um cenáriozinho aqui. Vamos fazer uma mulher de pedra. Numa outra camada. Então, eu vou... Eu vou mesclar isso daqui. Eu não quero saber, não. Tá, eu vou pegar só aqui. Vamos pegar o Levels, ó. Dá só uma puxadinha pra cá. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero pegar um Multiply agora aqui. Vamos dar só uma... Só um tapa. Tapa na gostosa. É, vamos lá. Alguma coisa assim aqui. E um pouquinho pra cá. Ó o que dá pra fazer. Agora que a gente tem uma camada de Multiply aqui por cima, a gente consegue voltar apagando essa camada e produzindo uma segunda... Um segundo nível de detalhamento aqui, ó. Que vai ser, tipo, uns detalhinhos mais claros. Compreende? Viagem, né? Fizemos. Thank you. Vamos lá. Dezenove minutos. Eu gastei um minuto a mais aqui, hein? Tá, vamos lá. Mulher de pedra. Ahn... O tamanho vai ser essa mulher? Em que pose ela vai tá, hein? Eu queria algo aqui, assim, sabe? Um negócio... Talvez uma estátua. Talvez ela podia tá meio... Ajoelhada no chão aqui, talvez? E... E segurando alguma coisa? Não sei. Eu tinha feito um desenho de uma moça que ela tava meio sentada assim, ó. Será que é isso que a gente quer? Aqui a gente consegue esconder o pé dela, né? Pra não ter que desenhar. Seria bem legal. É... Ela tá tirando selfie? Tá tirando selfie. Uma GoPro de body. Imagina se ela tá posando. E aqui na ponta tem o que vocês falaram aí. O body... O body rose aqui. Pintando. Essa pessoa... Essa... Essa... Esse indivíduo rochoso. Acho uma boa, hein? Eu não sei. Eu acho ainda que daria pra tentar fazer essa mulher de pedra. A gente gastou muito tempo fazendo essa mulher de pedra pra apagar ela. Mas indo na profundidade, cara, eu não sei. Eu não sei. A gente tem 15 minutos. Ou a gente volta... Ou a gente faz esse, ou a gente volta no anterior. Esse aqui, ó. Daria pra fazer um decotinho nela aqui. A mãozinha nele assim aqui, ó. Esse aqui é tipo... Esse daqui é tipo... Vou te engolir. Vamos com esse. Vamos com esse, então. É... Eu só queria saber como resolver essa parte daqui de trás. É... A gente faz uma... Uma nádega. Uma perna. E um pé. Como é que eu faço esse pé, Jesus? Aqui eu queria uma outra perna. Ai, por favor, que não pareça que tem um pé saindo do cu. É... Que seria muito constrangedor ter que explicar isso pra minha família. É... Cruzada. Como é que cruza as pernas ali atrás, Jesus? O que tá fazendo? Jiu-Jitsu? É uma guarda fechada? O que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Senhor! Ó aqui, ó. 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 Pé. Como é que o pé fica? Pé. 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 Pé pra frente, pé pra trás. Pé pra pig. Pé do avesso. Tá. É... Ok. É. Eu acho que é isso aí. É assim que morrem os artistas. Né? Pelas suas próprias decisões. Pelas suas próprias... Seus próprios erros. Né? Esse é o... É o destino da gente. Fazer o que às vezes... Às vezes a vida dá esses golpes. E se ela não tivesse nariz? O desespero de um artista. É, ó. Gente, eu falei pra vocês que seria bem... Bem tranquilo. Uma boa dose de desespero. E uma outra bem vigorosa dose de... De comida, né? Então vamos lá. Nossa, eu sei de um público nesse momento que está muito oriçado por causa dessa arte. E eu me sinto muito mal de estar agradando eles. Mas fazer o que? Assim é a vida. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Então vou fazer o que, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Eu não sei. Eu não sei o que eu posso fazer pra... Pra melhorar aquele... Aquela situação ali, hein? Com o... Aquela situação ali com o... Doze minutos. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como é que eu faço pra melhorar aquela situação ali com a nádega, viu? Tô achando meio feio. Se a gente tivesse referência, eu poderia tentar. Mas é assim mesmo, né? Esse... Esse quadro aqui é pra isso. É pra gente se desesperar. Talvez isso vire uma boa ideia que depois a gente possa reaproveitar pra um outro momento. Tudo pode acontecer. Então vamos fazer um seio aqui nessa pedra. Que é uma parte crucial e importante dessa arte. Graças a Deus, eu desenhei ombro hoje. Eu tô com umas ideias de ombro aqui. Onze minutos, gente. Temos dez minutos pra fazer isso daqui. E dar uma caprichada no body nos últimos cinco minutos. É. Vamos fazer cinco minutos a mais nela aqui. Eu tô bem, gente. Eu não tô... Eu não tô nem um pouco estressado, não. Vocês acham que eu tô nervoso? Eu não fico nervoso por causa de desenho. Vamos gastar cinco minutos nela, cinco minutos no body. E eu... Eu lá... Lá... E vai eu ficar ansioso por causa de desenho. Não faço essas coisas. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, brush. Me ajuda. Me ajuda, brush. Aqui, assim. Ok. É. Vamos botar um... Um... Um olho nela com uma cor diferente. O que vocês acham? É... E o nariz? Não sei, gente. Tô com vontade de fazer ela sem nariz. Não sei o que vocês acham que faça sentido. Ela tem uma cara de que não tem nariz? Olha o pé. Tô vendo o pé. Eu tô vendo. Ok. Eu tô vendo o pé aqui. Tira... Tira isso. A gente precisa da borracha. Ok. O pé aqui. Olha aqui. Aqui eu tô... Você tá vendo o dedo? Você tá vendo? Esse é o quadro que não dá pra ficar falando muito, gente. Me desculpa. O bom que vocês estão aí pirando, vai ter alguma coisa pro pessoal do YouTube olhar, né? Essa mão aqui, velho. Que mão horror... Olha esse dedo! Parece um bumerangue. Oito minutos. Os últimos cinco minutos são do nosso bode. A gente tem um pouquinho de tempo ainda. Ok, ok. Aqui tem que dar uma curvada nisso. Vamos lá. Eu tô... Eu tô carvando a preda aqui mesmo. Ok, ok, ok. Aqui tem... Aqui não tá certo. Alguma coisa que não tá certa. Eu não sei dizer muito bem o que é. Acho que era isso. Tá bom. Pegar esse cor aqui, ó. O olho amarelo é assim, incrível. Ia ser nice. Titã, não sei porque que eu li incrível. Acho que eu tô exagerando em seus elogios. Cara, acho que amarelo é legal, hein? Um zoião amarelo? Ah! Eu sei o que dá pra fazer aqui, gente. Gente, o bode é muito pequeno. Cinco minutos dá tranquilo, hein? Não se desespere. Ó, ok. É tipo isso. É tipo isso que a gente precisa aqui. Acho que aqui tá bom. Vamos lá, ó. Vamos pegar um tom aqui pra fazer uma sombra. Um minuto! Tá bom, vamos lá. Vamos empatar. Não tem tempo pra empatar, não. Como é que o cabelo de pedra fica, gente? Eu não sei. Vamos fazer umas marcas de pedra aqui nela, então. Só pra gente conseguir resolver um pouco dessa questão. Certo? A gente vai fazer um bagulho assim. Ok, vamos pegar esse daqui agora, ó. Vamos só fazer uma marcação aqui por baixo, assim. Cinco minutos! Cinco minutos! Tá batendo cinco minutos! Caramba, mano. Eu olho pro cinco minutos, quando eu vejo, já passou três, quatro segundos, cinco minutos. Teste, dez, onze. Guilherme, você achatou a nádega dela? Achatei, gente. Ficou mais natural, tá bom? Porque tem nádega, tem nádega e tem balão, né? Ele pareceu uma bexiga. Não me entenda mal, mas se você tem uma nádega de bexiga, tudo bem. Eu também tenho. Vamos lá. Bode. Bode Ross. Ele tem cabelo, um black powerzinho, né? Ele também tem... Ela vai ficar nua? Ela é de pedra, mano. Ele também tem cara de bode. Ele também tem chifres de bode, certo? Ele fica em pé, em duas patinhas. Ele tem um pompom aqui. Ele tem um casquinho. Ele sujou as calças, pelo jeito, aqui. Medo, né? Eu imagino. Ele também usa um avental artístico, que é um bode de respeito, né, gente? E ele faz pinturas em sua telinha. Aqui na telinha dele, a gente vai fazer assim. Dois minutos! Aqui a gente vai ter a tela. Fiz dois desenhos, hein, gente? Fiz duas pinturas nesse daqui, hein? Dois minutos. Vamos empratando o bode. Esse bode. Tem gente falando do olho aí da... Da mulher. A gente vai... Vai incluir mesmo isso daí? Topázio. Eu não sabia que é um topázio, mano. Eu não sei o que é topázio, não. Ai, me dê mais 200 horas, por favor. Tá. Vamos fazer umas correções de cor? Color Dodge. Color Dodge aqui pra dar um charme. Por isso que não tá indo o meu flow. Tá... Acabou. 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 É... É isso aí, gente. Ficou assim. Ilustrinha em 30 minutos. Vamos só. Mesclar tudo isso daqui. Né? Esse é o nosso resultado. Vamos tirar a borda que ficou uma borda estranha pra cá. E eu vou me permitir um único ajuste, que é aquele sharpen no final. Só pra dar um gás. Então, gente... Conseguimos. Esse exercício é muito legal, cara. Esse exercício é muito legal. Eu gostei do resultado. A gente fez um negocinho que eu gostei. É aquele esquema. Tendo tempo, dá pra pensar na pose. É isso que eu tô pensando. Quais são as coisas que o tempo nos daria pra essa ideia? Sabe? Mas eu gosto da possibilidade de você expor uma ideia, se permitir pensar coisas que você não teria pensado se tivesse só ficado refletido, né? A ideia de fazer o bode Ross aqui, vocês tinham comentado. Mas a ideia de fazer ele ali em cima e pintando e tal. Todos esses foram acasos que me ocorreram durante a produção. E eu acho que é legal você também ter essa possibilidade de levar esse momento, de começar a produzir pra ter a possibilidade de se encontrar com essas ideias. Esses... os happy little accidents, né? Os happy little mistakes. Aquelas coincidências, aqueles momentos que te dão ideia, saca? A produção faz isso. O sentar e olhar é muito mais difícil, né? É engraçado, a gente começou a ter mais ideias. Uma vez que a gente começou a fazer, ao invés de antes que eu tava aqui... Moendo meu cérebro. Então fica aqui a proposta só de você se soltar pra ver o que que sai. E a ideia de que dá pra usar isso agora como referência pra montar uma ilustra que vai durar três, quatro, cinco horas. O que não poderia ser essa outra arte, né? Comparada com essa. O que não poderia ser pensando e fazendo? Maneiro, hein? Galera, fica aqui então. Este é o primeiro vídeo do ano. Se você curtiu, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Compareça aqui, cara, na plataforma roxa pra tá aqui com essa galera spamando o Bob Ross no meu chat. Né? O chat é nosso, não é meu. É isso aí, galera. Muito obrigado. A gente se vê na próxima vídeo. Valeu! E falou! É! Acabou! Acabou! Vai, Brasília! Ok. Nossa, gente. Que difícil. Vou até parar de gravar o vídeo aqui. E aí